Fala galera, tudo que tips? Eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai comparar o iPhone XR, que é um super custo-benefício. Ele eu paguei nesse aqui R$ 1.600, ficou R$ 1.700 pela taxinha, eu importei pelo AliExpress. Com certeza ele é um smartphone reformado, mas ele tá zeradinho. E ele tá, se for nessa faixa de preço, ele vai compensar demais, eu vou deixar o link aí na descrição. Ele tem o IP67, a gente sabe que a máxima proteção contra água e poeira é o IP68, ele já tem o IP67 que é muito bom. Tem uma traseira de vidro espelhada, ele tem um tamanho muito bom, não é um smartphone muito pequeno, nem muito grande. Conta com Face ID também. E se você tem aqui o Poco X3 Pro e quer saber se compensa migrar para o iPhone XR, no vídeo de hoje eu vou tentar te ajudar. Porque o Poco X3 Pro também é um smartphone muito bom, agora na Amazon Brasil ele tá na faixa aí de R$ 2.000 e pouco. Mas se você for importar ele vai compensar um pouco mais. Ele é bem bonito, eu conto com um conjunto aí bem grande de câmeras traseiras, ele tem aqui a impressão digital no botão power. E uma coisa bem interessante que todos os Xiaomi's tem é o infravermelho, que através dele a gente controla tudo que a gente quiser. É, ar-condicionado, televisão, projetor, câmera, então o Xiaomi é bem completo. E tem esse aplicativo que se chama Mi Remote, ele já vem instalado aí nos nossos smartphones e é através dele que a gente controla tudo que a gente quiser. Televisão, projetor, DVD, câmera, tudo que você quiser você controla por aqui. E nas suas telas a gente vai ter telas bem parecidas, pelo menos em tecnologia de tela vai ser a mesma coisa, porque as duas telas são tipo LCD e IPS. A tela LCD e IPS é uma tela boa, uma tecnologia mais simples comparado com uma tela AMOLED, mas os dois com a mesma tecnologia de tela. Aqui no iPhone XR é uma tela de 6.1 polegadas e no Poco uma tela de 6.67 polegadas. Aqui a gente tem uma tela Full HD Plus no Xiaomi e aqui uma tela Full HD no iPhone XR. E na questão de densidade da tela, no iPhone XR a gente tem uma densidade de 324 ppi e aqui no Poco uma densidade mais alta de 395 ppi. E também aqui no Poco a gente vai ter uma tela melhor do que a tela do iPhone XR, porque a gente tem uma tela mais fluida. A gente tem uma tela aqui de 120 Hz, então vai ter mais fluidez no toque quando a gente estiver utilizando o Poco. Tanto quando você for jogar ou mexer no dia a dia, você vai sentir essa diferença. E também na questão de processador, o Poco ainda vai ser melhor do que o iPhone XR, tá? Porque ele vem com um Snapdragon 860 e ele conta com 6 de memória RAM. É um processador bom para rodar tudo. Aqui no iPhone XR a gente tem um A12 Bionic com 3 de RAM. Para você ter ideia da potência mais na teoria dos processadores, a gente faz o teste no AnTuTu Dentimark e mede a pontuação. Qual bater maior é o melhor para o processador. O Poco bate cerca de 561 mil pontos e o iPhone 467 mil pontos. Então se você está em dúvida entre os dois e gosta de jogar, o Poco ainda vai se sair melhor. Tanto porque ele tem uma tela mais fluida do que a tela do iPhone XR e também ele é mais potente, o processador dele é melhor do que o processador A12 Bionic do iPhone XR. Ah, e outra coisa, na questão de armazenamento interno, no Poco é com 128 GB. Então ele tem bastante armazenamento, vai durar aí por muitos anos para eu usar ele, para eu encher todo esse espaço, vai demorar. Já no iPhone XR esse aqui é de 64 GB, então se chegar igual eu, vai aí você ter que apagar uma foto para tirar outra e isso com certeza é um problema, porque obviamente a gente não tem entrada para cartão de memória. Mas se você quer mudar de smartphone aí e está em dúvida pelas câmeras, no iPhone XR a gente só tem uma lente traseira, mas a gente vai comparar com todas as quatro do Poco. A padrão do iPhone é de 12.2 megapixels e do Poco é de 48 megapixels. A gente tem uma grande angular de 8, uma macro de 2 e uma de modo retrato de 2 no Poco. E a câmera de selfie é de 20 megapixels e a câmera de selfie do iPhone é de 7.2 megapixels. E aí, qual câmera que você acha que compensa mais, que tira as melhores fotos? E é claro que o Poco teria uma bateria muito maior do que o iPhone XR. Ele vem com 5.160 mAh, que é uma bateria gigantesca e um carregador de 33 watts. Para quem já usou o Poco X3 Pro sabe que ele tem uma das maiores baterias. Ele dura o dia inteiro, se você tiver um uso maneirado, ele dura até mais que um dia, um dia até a metade do outro dia. O iPhone já não, não dura nem o dia inteiro porque ele tem 2.942 mAh. Dependendo aí, se você encontrar, comprar ele com 100% de bateria, ele pode aguentar até o final do dia e chegando no final do dia com 10% de bateria. Só que o iPhone XR, ele tem um carregamento sem fio que a gente não tem no Poco. Então, falando sobre custo-benefício, é claro que se você for importar, o seu Poco vai compensar mais, porque aqui no Brasil ele está bem caro mesmo, mas se você for importar, vai compensar. Então, ele tem uma tela mais fluida do que o iPhone XR, ele tem um processador melhor, ele tem maior bateria e eu acho que nas câmeras ele conseguiu acompanhar bem o iPhone XR. Só que o iPhone XR tem um IP67, tem carregamento sem fio que a gente não tem no Poco. Deixem nos comentários qual que é o melhor na sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal e o link está na descrição para você garantir o seu e até o próximo vídeo.